Bom, vamos lá, a gente está indo lá para o salão de piscina, na realidade, a gente vai passar pela barra da churrasqueira, onde tem um barquinho, aí Rodrigo, aí manda a Lua, Rodrigo, ah, moleque, a gente vai dar para o barquinho um pouquinho, vamos tentar dar um pôr ali na piscina, porque eu não sei como é que está, se está liberado, se não está, vamos usar a confusão aí, né, gente, a gente vai fazer um vídeo, e isso vai ser o nosso primeiro vídeo no nosso canal, vem aqui no Renan, eu vou botar aí, por você, vamos ver, valeu, galera, se a gente chegar lá, a gente vai botar a filmar aí, abraço. Corre não, Renan, que eu te pego, hein, corre não, que eu te pego, hein. Não, não segura nada. Fala aí, molecada, vai todo mundo brincar um pouco agora? Depois vocês têm que seguir o canal dele lá, hein. Fica nessa brincar aqui um pouquinho, ó. Vem lá, o brinquedão. O Rafa passa pendurado aí, ó. Aí ele querendo usar o pai gordinho, falou, vai pai, passa lá você também. Ele é fogo, cara. O pessoal está fazendo a cobertura nova aqui para a da churrasqueira, vai ficar top. E é isso aí, ó. Macaquinho brancos de papai. É, macaquinho brancos de papai. Papai, eu sou maluco. Então, pessoal, a gente está saindo aqui do parquinho agora. E vamos dar um pulinho lá em cima. Bom, então, falando um pouco dessa paralisação, uma paralisação forçada. A gente está lá com quase 50 funcionários de férias. Indefinido ainda o que vai ser feito, né. Mas vamos continuar. Não pensa que chegou, chegou, não. Ainda tem essa subidinha aí, ó. É, papai sofre, né. Gordinho. Mas vamos lá. Bom, como eu falei, esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Os próximos episódios aí, ó. Vai falando um pouquinho da vida da gente. Experiência, trabalho, profissão. Previsão de futuro, planos. A gente vai apontando pra vocês um pouquinho aí, tá. Fazer uma vista aqui de cima pra vocês. Dá uma olhada. Duas horas depois. Gente, chegamos aqui na área da piscina. Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Ué. Tem uma vista diferente aqui, ó. Comunicar é importante. Aproveita a ocorrência da pandemia do... Exame a manutenção preventiva na piscina do condomínio. Ficando assim fechada por tempo determinado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí